Olá, tudo bom? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje o nosso assunto abordado vai ser sobre construção de gráfico de histogramas. Então vamos aos sliders. Construção de gráfico de histogramas. O que é um histograma? Histograma é a representação gráfica, um gráfico de barras verticais, gráfico de barras verticais ou barras horizontais da distribuição de frequências de um conjunto de dados quantitativos, contínuos. O histograma pode ser gráfico por valores absolutos ou frequência relativa ou densidade. No caso de densidade, a frequência relativa do intervalo I, que aí nós vamos colocar entre parênteses, FRI, frequência relativa do intervalo. É representada pela área de um retângulo que é colocado acima do ponto médio da classe I. Consequentemente, a área total do histograma, igual à soma das áreas de todos os retângulos, será igual a 1. Assim, ao construir o histograma, cada retângulo deverá ter a área proporcional à frequência relativa ou frequência absoluta, o que é indiferente. Correspondente, no caso em que os intervalos são tomados, no caso em que os intervalos são de tamanhos amplitudes iguais às alturas dos retângulos serão iguais às frequências relativas ou iguais às frequências absolutas dos intervalos correspondentes. Quando utilizar um histograma? Sempre que você não tiver certeza do que fazer com um grande conjunto de medidas ou dados apresentados em uma tabela, você pode usar um histograma para organizar e exibir os dados em um formato mais amigável. Assim, o histograma tornará fácil ver onde a maioria dos valores se classificam em uma escala de medição e quanta variação existe entre eles. Ao resumir, grandes conjuntos de dados gratificantes, o conjunto de dados apresentam em uma tabela, não é possível de tirar conclusões a respeito. Ele pode ficar muito mais fácil de entender organizando-o em um histograma. Comparar os resultados do processo com os limites de especificações, você pode adicionar os limites de especificações de especificações de processos para o seu histograma. Você pode determinar rapidamente se o processo capaz de produzir produtos de qualidade, comunicar as informações graficamente. Os gráficos, os membros da equipe podem ver facilmente os valores que ocorrem com a mais frequência quando usa um histograma para resumir grandes conjuntos de dados ou para comparar medições com limites de especificações, especificação. E quanto aos dados, como deve ser tratado? Dependendo do tipo de dado que estamos trabalhando ou do problema que queremos resolver, usamos uma ferramenta diferente. Assim, o primeiro passo para desenhar um histograma ou começar qualquer análise é sempre coletar os dados. Mas, sempre tenha em mente que se os dados que você tem em mão não forem recentes, ou se você não souber como os dados não foram coletados, é uma perda de tempo tentar traçá-lo. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, pessoal, a gente tem que ter os dados recentes, nada de trabalhar com dados passados, porque eles podem ter alterações. E tendo alterações, nunca vai conseguir bater com os dados atuais, sempre vai haver um erro e muito grande. Continuando, os dados de um indicador de interesse para qualidade podem ser divididos em classificação, contagem, contínuos, ele tem essas na classificação, nós vamos falar do qualitativo. Na contagem, nós vamos falar dos resultados. E no contínuo, nós vamos também falar dos resultados, que podem ser quaisquer números, uma vez que o nosso cérebro não é preparado para compreender um extenso conjunto de dados. É aqui que entra o histograma, pois permitirá a obtenção das seguintes informações sobre o nosso processo. Centralidade. Qual é o centro de distribuição? Onde é esperado que seja a maioria das observações? A amplitude é a distribuição, normalmente contém as observações, entre as quais os valores. A simetria. Será que devemos esperar a mesma frequência de ponto com um valor alto ou com um valor baixo? Será que o processo simétrico, ou valores mais altos ou mais baixos, tá? Ou raros. Então, nesse caso aí, a gente vai ver agora os principais tipos de histogramas. As distribuições nos histogramas podem ser organizadas, olha, desculpa, podem se organizar de maneiras diferentes. Conferido a eles diferentes tipos. Nós vamos ver aí o primeiro, que é o simétrico, tá? O primeiro histograma é o simétrico. Esse tipo de histograma é característico por apresentar a frequência mais alta no centro. Também pode ser chamado de distribuição normal. Geralmente é utilizado para representar dados médios, que são usados para fazer comparações com outras informações de pesquisa. Então, quando a gente vê isso, vocês observem bem, pessoal, quando ele fala que a medida central, olha, o maior traço ali, tá? O maior retângulo ali, ele é uma área central. Então, a parte simétrica, ele começa muito pelo meio. Dois, ele é assimétrico agora. O assimétrico, bem como no histograma, o assimétrico, o histograma assimétrico possui somente um pico entre o destaque, que indica uma grande variação entre os dados. Então, observe lá. Ele não é um lado central, tá? Ele vai ser em qualquer lado, ele é assimétrico. Mas, em geral, o gráfico assume essa forma. Assimetria, quando exerce o controle apenas de um limite de especificação de um processo. Então, observe ali, no desenho, que ele vai ter um. Ele é grande, ele é o ponto. Três, histograma de desempelhadeiro. Nesse caso, os valores mais altos concentram-se à direita ou à esquerda, com o seu valor médio, fora do centro. Então, observem bem. Se vocês olharem bem o gráfico, ele não vai estar centralizado. Ele vai estar ou à direita ou à esquerda. Estes é mais usado quando há falta de alguns dos dados da estatística. Então, agora vejamos os histogramas de picos. Então, nós temos aí dois picos. Esse tipo de gráfico, chamado de bimodal, é característico por dois picos mais altos em regiões diferentes. Isso indica que há mais de uma frequência alta nos dados. Então, vocês podem observar aí que ele há dois pontos altos nesse gráfico. O achatado. Se vocês olharem bem, nós vamos ver aí, ó, também chamado de platô. Este histograma é característico por apresentar frequência de nível equivalente bem aproximado umas das outras. Então, observe. Eles nem são muitos altos e também não são muito baixos. Eles são bem aqui aparentes. Um quase o mesmo tamanho do outro. E esse com pico isolado. Histograma de ilha isolada. Tá? Esse tipo de histograma é característico por apresentar uma barra com grande destaque em relação às demais. Então, observe aí no gráfico que ele é muito grande. Tá? Ele tem uma única e ela é intensa, é imensa, ela vai bem alta. Em geral, indica falha na coleta estatística de dados, que é o que a gente falou lá na parte de trás. Vamos agora ao exemplo 1. Uma empresa criada há cinco anos fez um levantamento do número de anos completos de cada um de seus 160 funcionários que trabalham nela. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. De acordo com as informações do gráfico, a porcentagem de funcionários que trabalham nessa empresa há pelo menos três anos. É de aproximadamente... Então, observe aí que nós temos um gráfico. Na linha vertical, eu estou dizendo o número de funcionários, tá? Na linha vertical. E na minha linha horizontal, o número de anos completos trabalhados na empresa. Então, nós vamos lá à resposta. Três anos, que é igual a 55. Quatro anos, igual a 40. Cinco anos, igual a 10. Totalizando, eu tenho aí 105. Para resolver isso aí, usa-se uma regra de três simples, multiplicando o meio pelos extremos. 160 vezes X, que é igual a 105 vezes 100. X é igual a 10.500 dividido para 160. X é igual a 65,625. Arredondando isso aí, ficaria 65%. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra D. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.